Marcelo Perini Serra Júnior, de 30 anos, está preso por ser acusado de participar de um homicídio em 9 de dezembro do ano passado. A vítima foi Alisson Evangelista Rodrigues de Paiva, um prestador de serviço de 22 anos. Junto com Marcelo estavam Cristiano de Andrade Crivellari, de 31 anos, e Maicon Douglas da Silva, de 21. Maicon foi quem atirou na vítima. O preso, apresentado hoje na Delegacia de Crimes contra a Vida, de Vitória, dirigiu o carro que levou o grupo até o local em que Alisson foi morto. A polícia disse que Marcelo escondeu a arma em casa e depois voltou ao local do homicídio. E Marcelo deu uma entrevista, como se fosse uma testemunha, para tentar limpar a barra dele. Eu vi a moto já atrás de mim na minha cola. Eu já dei uma reduzida e olhei meio com medo, mas eu vi que eles não chegaram muito perto e continuei, acelerei. Quando eu cheguei aqui na esquina, eu vi esse rapaz, né, que sofreu esse cheiro aí. Eu vi ele, eu ia perguntar se ele tinha visto um amigo meu que eu vim buscar aqui, um amigo meu. Quando eu vi que a moto se aproximou do meu retrovisor e o farol veio no meu rosto e já desceu o carona, eu acelerei mais um pouco, fiquei meio com medo e nem falei. O carona que desceu da moto, atirou nele duas vezes. O piloto da moto, né, desceu, eu vi logo a moto assim, meio preta, uma titã meio preta. Aí eu acelerei e ele foi e deu a sequência dos tiros. Ele, de uma forma bem cínica e bem depoixada, ele acabou pagando por esse cinismo e pelo deboche com essa prisão. O crime aconteceu em dezembro de 2015, em Santo André, região de São Pedro, em Vitória. A vítima tinha acabado de sair de casa, por volta de quatro e meia da manhã, para ir trabalhar. O grupo estava em um bar, já à espera de Alisson. Uma vez que o Cristiano encontrou eles, deparou com ele indo a caminho do ponto de ônibus com a intenção de trabalhar, ele retornou ao bar em que já se encontrava o Marcelo e o Michael, chamou pelos dois, imediatamente o Marcelo adentrou o seu veículo com o Michael no carona e foram até o encontro do Alisson. Michael Douglas da Silva foi quem pegou a arma e atirou em Alisson. Os dois tinham uma rixa antiga, de uma época em que estavam juntos em uma casa de detenção para menores. Michael alimentou esse sentimento de vingança até que resolveu cometer o crime. Cristiano está foragido. Marcelo foi preso hoje. E Michael foi morto três dias depois de ter assassinado Alisson. Se tiver aqui um portão ali, né?